Alô meus amigos de Luiz Corrêa, de todo o norte do Piauí, vamos falar mesmo do norte do Piauí, nós vamos falar agora do município de Bom Princípio. Vocês acreditam que o atual prefeito Lucas Moraes quer tirar a responsabilidade dele de administrador e jogar contra a ex-secretária de educação? Então, o povo, o senhor prefeito, sabe que o responsável, que o administrador é vossa excelência. É o senhor, juntamente com a sua equipe de governo, é que deve acompanhar, juntamente com os engenheiros, juntamente com a secretaria de obras, como está sendo realizada as obras do povo com o dinheiro do povo. Mas olha só o que falou o gestor público do município de Bom Princípio, que eu já disse uma vez, que está mais perdido do que segue em tiroteio. Por favor, aqui na tela. Boa tarde, estamos aqui na unidade Vigílio Alves Cardoso, na localidade de Boa Vista, uma unidade escolar construída na gestão do nosso governador, o Napoleão, e que recentemente foi feita uma reforma pelo poder municipal. Reforma essa feita na gestão ainda da ex-secretária de educação, Jusceline Campelo Veras, que ela ficou responsável por tomar conta da estrutura do prédio e entregar em perfeitas condições. Foi, fiz uma visita à unidade Maio, onde ela atestava que as qualidades da reforma tinham sido qualidades dignas, de um ensino de qualidade, e hoje venho aqui fazer essa nota de esclarecimento, uma vez que subi através de redes sociais, que existia uma defasação do patrimônio público, existia uma depedração do patrimônio público, e eu venho prestar esse esclarecimento. Fizemos uma reforma esse ano, essa reforma foi salientada pela ex-secretária de educação, Jusceline, atestou que a qualidade da obra era de excelência, e hoje a gente veio comprovar que, infelizmente, essa reforma não teve a qualidade que deveria ter. Venho aqui visitar a obra, me comprometer, junto com o diretor, junto com a secretária, a fazer o levantamento do que falta nessa escola, para que a gente possa concluir. Não é a única escola que tem problemas diante dessas reformas, feita na gestão da ex-secretária, mas que vamos visitar todas as unidades que deveriam ter tido uma reforma de qualidade, e buscar, assim, ajustar o que está faltando nelas. Venho aqui visitar a escola, e eu peço que vocês tenham gostado. A gente percebe que uma das coisas que eu mais priorizo diante das obras dos demais prédios públicos é a pintura, que podemos ver que não é uma pintura de qualidade nas portas dos patrimônios. O SUS tem que conseguir uma revitalização na parte dos banheiros, principalmente pela questão de higiene e iluminação dos banheiros, na época da secretária. E vamos ter que refazer essa reforma nesse prédio, por conta da falta de competência. E o alvo da manchete. O alvo da manchete. Uma situação de calamidade. Uma situação de calamidade. Não foi procurada a Secretaria de Educação para informar sobre isso. foram direto às redes sociais, com motivo de fazer política, com intuito de fazer política. Eu acho que isso trata-se de falta de comprometimento. Infelizmente, esta é a realidade do município de Bom Princípio. Gente, para acabar de completar, a ex-secretária falou e desmentiu o atual gestor, o senhor Lucas Moraes. disse que é menos verdade tudo o que ele falou. Vamos ouvir o que falou. A ex-gestora da educação, não é secretária de obra, não. Por favor, aqui na tela. Boa tarde. O motivo desse meu vídeo de hoje é para falar um pouco a respeito de um vídeo que o prefeito Lucas Moraes postou e está circulando em algumas redes sociais de algumas pessoas, relatando um pouco a respeito de umas reformas que aconteceu no início do ano e que está acontecendo até hoje no município. Então, só para esclarecer, que as reformas que são realizadas nos prédios municipais é através de uma empresa que ganha a licitação. Então, no início do ano foi realizada uma licitação, tem uma empresa que venceu e a mesma é que realiza as reformas nos prédios públicos. No município, existem engenheiros contratados pelo prefeito, pela prefeitura, com a função de fiscalizar o andamento dessas obras. No município, existe um secretário municipal de obras, que também é o responsável para estar fiscalizando o andamento dessas obras. Então, o prefeito Lucas Moraes, assim como muitas pessoas que têm um pouco de conhecimento de como é que funciona uma gestão, ele sabe muito bem que a função de um secretário municipal de educação não é fiscalizar obras. Então, sim, administrar a gestão da educação. Esse era o meu papel até agosto de 2021 neste município. Não de fiscalizar obras, assim como o prefeito Lucas Moraes está divulgando uma mentira falsa em suas redes sociais para querer camuflar aí a realidade do município. Como ele disse que as obras são de excelência, são de qualidade, então, senhor prefeito, eu sinto muito em lhe dizer, né? De excelência e qualidade, andou foi longe. Que você mesmo viu a reforma aí, como é que está a reforma no prédio público e na comunidade de Boa Vista, da unidade escolar Virgiga Alves Cardoso. Então, esse não era meu papel, porque você sabe muito bem disso. Meu papel na administração era outro. Então, eu lamento muito, né? Por você ter licitado uma empresa que não fez um serviço do seu agrado. Então, cobre de quem realmente é a função de fiscalizar as reformas. Sinto muito em lhe dizer, mas não sou eu, tá certo? A minha função nesse período, que estava trabalhando juntamente com Vossa Excelência, era outra, era direcionada à educação, não à fiscalização de obras. Esse não era meu papel. Então, cuide mais do município, mais uma vez eu reforço aqui. O povo está necessitando, encarecidamente, de um olhar de um prefeito que realmente se preocupa com o município. Então, sinto muito em lhe desmitir, senhor prefeito. Mas nessa época, a qual você até relatou, que foi o mês de maio, como eu poderia estar fazendo esse papel que não acabe a mim, fiscalizar a obra? Embora que houvesse, como é que estaria nesse período até eu estar de resguardo? Eu estava com minha filha, que você sabe muito bem disso. Eu tive minha filha no mês de abril, estava de resguardo. Vocês sabem muito bem disso. E todos os profissionais da educação também sabem disso, que eu estava afastada. Em maio, você apareceu aqui na minha casa com algumas pessoas. Eu estava aqui com a minha bebê no colo, não tinha nem 20 dias de nascida. Você pediu que eu fosse com você até na frente do colégio para tirar uma foto, para registrar a reforma. Então, fui com você, deixei minha bebê em casa, fui lá, rapidinho registrei uma foto e voltei para casa. Nesse período, eu não estava trabalhando. Eu estava de resguardo. Você sabe muito bem disso, senhor prefeito. Então, preste mais atenção no que você anda falando. Observe, atentai o que você fala. Então, preste mais atenção, senhor prefeito, porque mentir é feio. E mais para um prefeito, a pessoa tão importante no município. Então, assim como o seu amigo quis presentear os professores, presenteou no dia da festa dos professores aí no município, presenteou aí os funcionários com o vidro de óleo de peroba, assim eu vou lhe presentear hoje. Vou lhe levar um vidro de óleo de peroba para você passar nessa sua cara limpa, nessa sua cara descarada, nessa sua cara mentirosa. Infelizmente, é o que está acontecendo no município hoje de Bom Princípio. Infelizmente, o senhor prefeito está deixando de administrar a cidade e correr atrás de picuinhas pequenas para poder tirar a sua responsabilidade. Assuma, senhor prefeito Lucas Moraes, a responsabilidade que foi lhe repassada pelo ex-prefeito Apolinário, que fez um grande trabalho e que o senhor está decepcionando, não a ele, mas como o povo. Mas como se diz, o povo bota e o povo tira. E que o senhor assuma a responsabilidade de prefeito, porque o prefeito, a vossa excelência, foi o senhor que foi eleito pelo povo. Nos acompanhe através das redes sociais, no nosso canal no YouTube, TV Litoral Piauí, na página do nosso Facebook, Cidade Urgente com Paulo Lima, em nome da Diagnóstico Melhor Laboratório aqui do Norte do Piauí, portal NET Fibra Óptica Melhor Internet de Luiz Corrêa. E vamos falar também da PHBETS. Faça a sua fezinha, seja um consultor, fale com o nosso amigo Edson. Qualquer momento nós voltamos, porque aqui sempre tem a verdade, Nua e Crua, doa a quem doer.